É papelão na carne, é formal no leite, é rato na coca-cola, é futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você, sensacional, do jeito que as coisas estão indo, só falta agora isso daqui ser merda, sacou? Sensacional, sensacional, fã! Beleza? Eu sou o Sidney e seja bem-vindo aqui pra mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje é reagindo aos memes da carne, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo no país com a nossa carne, a galera não perdoa e já tem milhares de memes por aí, a gente vai ver juntos os memes da carne, eu separei aqui uns melhores que eu achei, né, pago e eu resolvi compartilhar aqui com vocês, beleza? Mas antes, não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, já deixa o seu joinha aqui no começo do vídeo. Sem mais delongas, vamos aos memes da carne, tanta gente passando fome e esse cara brincando com comida, a galera não perdoa, não adianta. Tudo que acontecer nesse país, a galera não perdoa, tudo vira meme. É impressionante como a criatividade das pessoas são todas bem criativas, sacou? A criatividade são todas bem criativas, sensacional, sensacional. Essa daqui também é sensacional, essa daqui é sobre o santo, eu não sei qual que é esse santo, eu não sei qual que é, eu não sei qual que é, eu não sei. Mas é sensacional, entendeu? Um recado para os brasileiros, nada de comer papelão na semana santa, é pecado. Sensacional, o pessoal não perdoa nada. Antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer um pedido de desculpas agora, eu preciso, sacou? Eu preciso, é, botar isso pra fora, eu preciso fazer esse pedido de desculpa aqui, tá bom? É o seguinte, primeiramente eu quero pedir desculpa a Smirnoff, a Ipioca, a Skol, a Itaipava, a Heineken, é, etc, etc, etc. Eu quero fazer esse pedido de desculpa aqui pra vocês, aqui no canal, porque eu precisava, sacou? Eu precisava, entendeu? Por todas as vezes que eu as culpei por ter passado mal depois do churrasco. Agora eu sei que a culpa sempre foi da carne, então fica aqui o meu pedido de desculpa. Quem deve estar rindo agora é o Luiz Augusto. Sensacional. É, não leva o Luiz Augusto, não. Eu só sei que a pessoa chega lá e pede uma, um presunto, né, é presunto. Agora, quem é que está rindo? Quem é que está rindo agora? Bife a rolê. Tu gosta de bife a rolê? Então tome bife a rolê. Sensacional, sensacional. Como é feito o bife a rolê, sacou? Sensacional. Fátima Bernardes e Seara, fraude. Tony Ramos e Friboi, fraude. Angélica, Hulk e Sadia, fraude. Tudo fraude. Zeca Pagodinho e Cerveja. Eu confio 100%, sensacional. O camarada teve a genialidade. Perfeito, perfeito. Parabéns pra você que teve essa ideia. Muito bom. Uma curiosidade. Quem come carne com papelão, fica com celulite ou fica com celulose? É uma dúvida. É sensacional. E aí, o que você acha? Se você comer carne com papelão, você vai ficar com celulite ou você vai ficar com celulose? Eu também tenho essa dúvida. Eu não sei. Então coloca aqui embaixo nos comentários sobre o que você acha. Se você vai ficar com celulite ou com celulose. Esse daqui o camarada teve uma genialidade também na sua mente. E pegou uma cena muito conhecida pela galera. Todo mundo que assiste TV, acho que já viu essa propaganda. Mas o camarada teve a genialidade de colocar uma frase muito sensacional. E ficou muito bom. Ficou muito legal. Esse meme também. Tá sentindo esse cheirinho? É papelão. Sensacional. Parabéns, cara, que você teve essa ideia. Muito bom. Muito bom mesmo. Sensacional. Essa daqui vocês também vão conhecer. Porque essa daqui também é muito conhecida pela galera. Muito legal. Muito... Muito... Eu não sei o que eu ia falar, mas tá muito legal também. Tá vendo ali atrás? Tá vendo ali atrás? É onde misturam o seu frango com papelão. Você já assistiu The Walking Dead? A série The Walking Dead. Perfeito. Sensacional. Olha essa. É free boy? É sim. Fibro. 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 Fibro é outro nível. Hum, que delícia. Sensacional. Vem cá. Pergunta de novo se é free boy, seu safado. Foi o Tony Ramos que mandou, cara. Mais um meme. Louco demais. Não é um dos melhores, mas é legalzinho. Aí. Não vai ver se essa carne é free boy? Muito bom. Sensacional. Colocaram o Tony Ramos do lado dos bichos aqui. E fizeram a montagem. Comprou free boy. Pegadinha do malandro. É muito legal. Sensacional. Aqui tá o Tony Ramos fazendo uma pegadinha. A carne que venderam pra você era da podre. A que mandaram pra mim era da boa. Bom pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo. E se você quer que a gente continue aqui com reagindo aos memes da semana. Os memes que... Né? Das coisas que tão acontecendo. Se você quiser que eu continue com esse tipo de vídeo aqui no canal. Deixa o seu joinha. Deixa o seu like aqui. Pra eu entender que vocês estão gostando. Pra eu continuar trazendo esses... Beleza? Eu quero desejar a todos um feliz aniversário. E que o Coelhinho de Natal realize todos os seus sonhos desse carnaval. Que está acabando agora em 2018. Repleto de realizações. E vivos noivos! A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Fui! Você ainda não clicou no joinha, né? Então vai. O que você tá esperando? Clica no joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Sensacional! Fui!